Tchau, tchau. A Camila que eu diga. Agora, Will, o que você falaria? Por que eu vejo muitas pessoas falando assim, eu gostaria de fazer um canal no YouTube. A pessoa tem medo. Pô, como é que eu começo? O que você acha que a pessoa tem que ter um conselho que você daria para esses jovens e para essas jovens que querem começar um, ou não, também pessoas mais velhas que querem começar um canal no YouTube? Olha, Carol, principalmente se é jovem, eu digo isso porque eu brinco lá no Dinheiro Com Você que a gente é um bando de tiozão, sabe? A gente não se adaptou ainda a esse lance de fazer conteúdo curto na vertical do TikTok e YouTube, sabe? E reels e... É difícil, né? Muita coisa, né? Shorts. E é um formato totalmente diferente e que é nativo dessa molecada que está vindo. E que, por exemplo, você pegar YouTube e Instagram, os caras estão loucos para tirar das costas o TikTok. Então, qual que... Hoje, se eu fosse começar qualquer coisa, eu ia começar nessas mídias. Eu não ia para o algoritmo do YouTube e ficar brigando com o que já está estabelecido. Você iria para o Instagram, para o... Exato. Para o... Como é que chama? TikTok e tal. Exato. Eu começaria nesse estilo, sabe? E eu acho que as pessoas começam muito um projeto sem ter diferencial. Tá bom, você vai falar de educação financeira. Tem um monte de gente que fala. Qual que é o seu diferencial? O que você vai fazer de diferente? E vale para tudo, né, Carol? Não só o YouTube, né? Entender o negócio antes de começar. Porque, às vezes, as pessoas chegam com muito otimismo. O empreendedor é um otimista por natureza, né? Mas as pessoas, às vezes, chegam e falam Cara, eu vou vender, sei lá, pão de queijo. Cara, qual a sua margem? Quanto você vai pagar de imposto? Como é que estão os concorrentes? O que o seu cliente valoriza mesmo, de verdade? Será que é bom mesmo? Ou seus amigos estão falando se o pão de queijo é bom? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? O mais importante. Nós não trabalhamos com produtos. Nós trabalhamos com seres humanos, com pessoas. Perfeito, perfeito. Então, você que está aí, você tem que entender que você está mexendo, transformando uma pessoa. Você está trabalhando com pessoas e não com produtos. Por mais que a gente fale sobre produtos, a gente está transformando. A gente está levando o quê? Muitas vezes, emoção para aquela pessoa, para que ela comece, né? Poxa, muita gente quer ficar obrigado a começar a investir. E é isso que a gente quer. E é isso que você tem que pensar. O que você tem de diferente? O que você oferece para as pessoas? Porque são seres humanos acima de tudo. Ou seja, Ou seja,